Então, mano, ainda bem que a gente recuperou nossa carga, bro. Ainda bem, cara. Ai, tá porrelo. Imagina ficar devendo esses colombianos aí, sei lá, que essas coisas são mexicano, colombiano, aventurano. Mano, a gente já tem um mapa de inimigo. Devei pra esses caras então, vixi. Que isso, tem esse bonde todo aí deles, velho. É, os caras que trampam aí pra eles, né, mano. Deve estar na hora de almoço, sei lá. Cuidado aí, deixa eu sair pra tu fazer manobra. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu não tô enxergando nada, é muito alto que eu me engano. Deixa eu olhar pra trás. Vem pra ré, vem pra ré, dá uma rézinha. Pera aí. Poder manobrar direito. Pro outro lado, né. Nossa, vou jogar um pouquinho assim. Pode vir, pode vir que não vai bater não. Pode ir. Pode vir, 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 pode vir. Aí, já deu aqui, já deu. Vê esse daí. Tem um trânsito aqui que tá fazendo mó trânsito, bro. Caraca, mó trânsito, bro. Parou todo mundo aqui no meio da pista. Cê é louco, tio. Nossa, tem uma galera ali, hein, bro. Cadê você, mano? Não, tava ali falando com a galera, tava ali falando com a galera, perguntando qual é deles. Vai saber, né. E aí, colombiano. Aí, ó, sua mercadoria tá aí, fi. Mercaduriano, né, né, sua carreta. Tô vendo que cê cuidou bem da nossa barra. Mas vai te pagar aí quando a gente terminar a transação. Beleza. Falta só levar a mercadeira pro Canadá. É. A gente tá sem a grana. Bora. Vai, vai no jet aí da vantzinha, fi. Deixa eu ir, então. Por aqui, né, parça. Vamos lá pro aeroporto? Vamos lá, mano. Tem que pegar o avião pra ir pro Canadá agora, véi. Nossa, uma longa viagem. Caraca, é aqui, véi. Botou o caminhão logo aqui no meio, né, bro? Eita, passa aí ali, véi. Ô, louco, se você não passar aqui pra parar, hein. Tá maluco, aqui é piloto de fuga, né. Ó, rapaziada. Rapaziada, que maneira, cara. Trabalha aí plantando maconha. Cês maluco aí, eu acho que eles nem é daqui, hein, véi. Deve ser tudo estrangeiro. E falar em maconha, véi. Tem que ver quando a gente voltar no Canadá a nossa fazenda lá, fi. Pode pôr, hein. Como cuidar os caras que tu deixou lá, aqueles malucos lá plantando. É, eu deixei só um carinha cuidando, né, véi. Sim, tem que ver se vai dar fruto, né, mano. Pode pôr. Depois da viagem ali, a gente visita lá pra ver. Acho que já passou dois meses, né, já. Acho que já tem alguma coisa lá, véi. Tomara, né, cara. Se quem ficar comprando... Passou dois meses, já. O colombiano aí vai quebrar nós, véi. Se bem que faz o preço justo, né. A gente não recebe quase nada, né, cara. Mas a gente não tá ganhando quase nada, cara. Só tá ganhando mesmo pro transporte, praticamente. Sabe que nem, ó, 60 mil que a gente fez lá, que a gente vendeu pros malucos lá do Amazonas. A gente retirou o quê? Acho que só 20, né, mano. Pra nós, 10 pra cada. Sei lá, eu nem vi meu dinheiro. Tive que pagar várias contas aí de casa. Foi, foi 10 pra cada, véi. Já foi na minha casa nova? Depois eu vou te levar. Pode pôr, véi. Paguei conta, paguei pensão das filhinhas, das filhinhas, né. Caraca, você tem quantas filhas, Fiote? Ah, tem umas quatro, véi. Duas com uma mulher e duas com outra. Tá que pariu, mano. E é tudo mulher, mulher. Que acredita? Isso é louco. Nem um homem. Nem um homem. Quatro logo, véi. Complicado, mano. Aí tem que ir pra cá, né, mano? Tem que deixar as menininhas como? Estudar no melhor colégio pra não ser bandida que nem eu, né, mano? Pode faltar comida. Comida eu posso. Pode ir pra aqui logo menos, véi. Se tudo der certo, véi. Ih, acho que passei aqui, véi. Eita. É, vira aí. Se tudo der certo, mano, a gente... Depois que a gente crescer bastante, né, a vida do crime, Fiote, a gente sai dessa parada, tá ligado? Pode ir pra te ver uma empresa aí, né? É, abre uma empresa de alguma parada aí sim, véi. De algum tipo de transporte, mano. De vários caminhões, sei lá. Te ver, né, véi. A gente pensa depois. Avião. Porque viver só nessa vida aqui não compensa não, parça. Mano, eu queria ver um helicóptero, mano. Que eu acho que o avião é muito pá. Então, avião, mano. Tipo assim, helicóptero. Eu queria te falar pro canadense lá? Não, então, mas é o seguinte. Helicóptero não consegue chegar em Canadá, não, véi. É muito longe, véi. Você é louco, tem que ser avião. Tem que ser avião, né? Mas sei lá, véi. Agora, helicóptero ia ser bom pra, tipo, cidades vizinhas, né, mano? Sei lá, lá tem que ver. Lá tem que pensar bem nessa parada aí, véi. Mano, a gente tem sorte que os policiais ainda não reconheceram. A gente não matou ninguém. Tamo suave, tá ligado? Tipo, ó, véi. Foi só no início mesmo que a gente teve que passar os mexicanos. Eita, foi mal, véi. Cuidado aí, véi. Essa jet numa derrapada aqui, aqui é só areia, né, véi? Toma cuidado, filho. Essa vãzinha aqui não pode ir riscar nem fodendo. A gente passou lá no bagulho que nem viu, né? Nem vi. Passou em frente ao laboratório, véi. Lava cheio, hein? A gente tem que ver também o nosso dinheiro lá, véi. Aí é aqui, ó. Parar minha vã onde aqui, ó. Só vaga aqui, véi. Aí, filho. Vamos lá pegar o avião. É bom que aqui nem toma sol, tá ligado? Tranquilo, véi. Suave. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ainda bem que o avião tá carregado, véi. Fica na atividade aqui, tá ligado? Vou ficar na atividade aqui. Vai lá, vai lá. Faz a manobra lá, véi. Pode pôr, pode pôr. Vou ficar aqui na atividade aqui. O maluco não tá nem aqui, né, véi? Eu falei pra esse puto como. Ficar na atividade aqui, deixar uma gangue aqui, nem deixou. Os caras nem ficam, véi. Tudo vacilão. Vê aí, mano. Dá uma conferida aí, véi. Deixa eu ver aqui. Não, o mercadoria tá tudo em ordem aqui, véi. O avião tá trancado. Ninguém conseguiu entrar, não. Não, tô falando se tá tudo em ordem, esse avião não tá quebrado. Não, não, eu acho que não. Tá de boa os vidros aqui, ó. Arrombado. Deixa eu ver, tá tranquilo. Tô aqui na atividade. Tô aqui na atividade aqui, mano. Vai olhando aí, vê se vai bater a asa aí, mano. Deixa eu ver. Vai, esse lado aqui tá suave. Deixa eu ver o outro lado. O outro lado também, só vem. Demorou, então. Vamos que a gente vai chegar de noite lá. A gente tem que resolver essas paradas logo. É bater e voltar, tá ligado? Manobra isso aí, véi. Manobra isso aí. Bota reto aí, mano. É descarregar a parada e já era. Pode pão 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 aqui não, véi. Nego, tu acha que o nego não tá ligado que a gente tá com carga potencial aqui, véi? Bora, 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 bora. Você trancou a vanzinha lá? Fecha a porta aí, filho. Claro. Ativou o alarme do bagulho. É, sonhou o alarme lá. Vou te pôr, hein. Gigi, véi. Vamos lá, que agora é caminhada, hein, filho. Pô, esse avião não sobe não, parceiro? Sobe, mas é fraco, né, mano? Só vem aqueles motokilos safados e mata a gente. Olha a pica. Mano, o bom de esse avião aqui é que ele tem aquecedor, véi. Então eu nem vou colocar blusa de frio, não. Só vai chegar lá. Esse avião aqui é muito frágil, mano. O um dele é muito frágil. O tiro dele já explode, entendeu? Ó. Foi que foi, né, moleque? Lá atrás tá suave, tá tudo lá atrás. É até tipo uma malinha, tá ligado, moleque? Sim, tá tranquilão, filho. Quanto que vai vir de mercadoria que eu não tô nem ligado, rapaz? Você tava vendo uma estreita aí lá pra gente vir quando a gente voltar, véi? De pegar um veículo. A mercadoria que eu tô levando lá pros canadenses é que, se eu não me engano, dentro do avião, deve ter 100kg de metafetamina, véi. Mas é tudo pros caras lá, né? É, tudo pros caras. Os caras compram com nós. Lembra que nós fechou o acordo com eles? Tu botou quanto em cima? De preço, assim? É. Não, ainda não falei qual preço, véi. Eu sei que a gente não vai ficar com tudo, né, mano? A gente não vai ficar com tudo. A gente se fodeu nessa aí. Isso daqui a gente é. A gente vai ficar sem nada de produto, né? Nossa, nossa não, vai ficar tipo transporte que tu tá fazendo aqui pro cara. Nossa, essa rapazidade aí do lado, véi. Que da hora. Ó, ó. Olha, mas tá dando uma tremida esse avião, hein? Tá, tá tremendo muito. Olha isso aqui. Balança muito, véi. Isso é louco. Balança muito, véi. Vai demorar um pouco, hein? Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar um pouquinho mais rápido do que... a viagem de avião normal. Porque o avião normal tem que parar em outra cidade, véi. Porra, tem chinelo, cara. Tu é maluco? Chinelão? Aqui tem aquecedor, véi. Você nem vai sentir o frio, parça. E quando chegar lá no bagulho lá? Aí eu vou sentir frio na hora que eu vou sair do avião, mano. Aí vai ser tenso. Nada? Eu saio ali rapidão e falo pro... Tem uma bota ali, bota uma bota ali, bota uma calça. Tem aí? Ah, pode pôr, então. Tem. Porque é só falar pros caras... Pros caras descarregar, tá ligado? Eu nem vou pôr a mão na massa, não. Deixa que os caras se viram lá, mano. Suave. Aí já estamos entrando em cima do mar, hein, véi. Mano, tá tremendo muito. Tô com medo, véi. É uma coisa de ver. A pessoa que abre uma asa dessa parada, véi. Você é louco. Não pode quebrar a asa, não, filho. Fala que eu não conheço muito bem desse avião, véi. Então, vou até baixar um pouquinho aqui. Você tá dando mais turbulência, véi. É, tá dando mais turbulência, véi. Depois a gente vê se a gente arruma um aviãozinho melhor, né, cara? Sim. Fala com esses caras, né? Porra, esse avião aqui fala que deu problema. Não sei lá, véi. Isso não é normal, não, mano. Ficar tremendo assim, mano. Você é louco, tio. Aí, quero ver se tu é brabo mesmo. Consegue fazer o 360 aí? Carpado. Vamos tentar, vamos tentar. Tenta aí. Caralho, viado! Ah, moleque! Que que é isso, moleque? Para, 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 para. O homem tá aqui, véi. Calma aí, véi. Cara, calma. Porra, viado. Só um que eu falei. Caralho, véi. Dá uma segurada aí, véi. Dá uma segurada. Pô, você é mó vacilão, hein, mano. Você é louco, velho. Não, não. Falei só uma. Toma uma pílula aí pra você dormir, na moral, véi. Vou dormir aqui, mano. Não dá essa porra aí. Ô, acorda aí, mano. Tamo chegando pro caralho. Ah, mano. Deixa eu dormir aí, mano. Caralho, véi. Já chegamos já na neve, mano. Tamo chegando, filho. Só preciso achar agora o local pra pousar, mano. Cuidado aí, véi. Que aqui é escorregadinho ou atola, mano. Nossa, turbulência, véi. Tô vendo. Aqui é o vento, né, mano. Cuidado aí, véi. Cuidado aí. Tô tentando aqui. Pera. Muita calma. Aí, aí, aí. Eita, eita. Vai atolar. Liga o motor de novo pra não deixar atolar. Digi. Aí, véi. Agora, mano, você vai ter que pedir pros caras virem buscar a mercadoria, hein, mano. Não tem como a gente ir lá, não. Desce aí, então. Vou ligar pros caras aqui. Deixa eu puxar a porta aqui pra... Caraca, véi. Foi uma viagem do caramba, mano. Foi. Fazer ligação aqui. Ô, mas tu é vacilão, hein, véi. Só tinha essa calça de oncinha, mano. Só tinha essa calcinha aí, viado. Vacilão, véi. Não, porque que eu faço o quê, mano? Vacilão aí. Olha isso aqui, véi. Você tá fazendo uma andada de oncinha, parceiro. Que que você... Ah, eu te pergunto. Que que você tá fazendo com uma porra dessa no avião, véi? Da as mina, véi. Da as mina. A mina gosta. A mina pira. Não, não, sim, é. Ainda bem que não tá nevando, hein, véi. Sorte a nossa. Ligou aí pros caras? Liguei, véi. Só esperar isso chegar, então, véi. Passei aqui o papo aqui pros caras. Já tão chegando aqui já, véi. Por mesmo, mano. Mano, e esse tempo aí, truta? Fechou do nada, véi. Ó, tão chegando já. Chegaram aí já. Aí sim. Esse tempo aqui é assim mesmo, parceiro. Quero ver pra ir embora, véi. Não vou conseguir enxergar nada, mano. Olha tu com essa calcinha aí de viado aí. E aí, cala a boca, filho. Fica na sua. Qual foi, rapaziadinha? E aí, fião? Qual foi? E essa calça de gay aí? Ah, foi a única coisa que tinha, véi. Tomando cuma. Na moral aqui, ó. Suas mercadorias aqui dentro do avião, ó. Chega mais. Deixa eu abrir mais aqui o bagulho com o bagulho. Aí. Pega aí a mercadoria e coloca dentro do carro aí, mano. Pegou tudo? Aí, Shepax. Tu acha que esses caras aí não vão fazer merda, não? Acho que não, véi. Por enquanto, não. Bora pegar o dinheiro com eles, mano. Então, fala a coisa aí. Vai lá. Aí, abre a mala aí pra me pegar o dinheiro aqui, parceiro. E aí, parceiro? Abre a mala aqui pra me pegar o dinheiro. Pegar aqui atrás. Aí, ó. Seguinte. Valeu pela preferência aí, ó. Se precisar mais, cê só abina o radinho aqui, demorou? Chama que a gente ia gerir as paradas. Guardar o dinheiro aqui, parceiro. Bora, entra aí, Shepax. Guardar o dinheiro aqui logo. Bora, vambora, que eu tô com frio. Já ligar o ar dessa porra, mano. Pô, tem até farol, pô. Tem, véi. O avião é chave, filho. É iluminado por dentro, ó. Fiz que ele não era. Vambora, então, hein, filho. Quero ver tu decolar agora. Quero ver se tu é bravo. Vai, filho. Segura aí, parceiro. Ah, é que é sem nicho pra decolar, parceiro. Tem que fazer a curva aqui, mano. Fazer a voltinha aqui, ó. Pra pegar a reta ali. Que é tenso. Mas o avião tá meio forçando aqui, véi. Acho que o caça-roda dele tá atolando. É, tá tudo atolado, deve estar cheio de neve, véi. Pode pôr. Vai, vamo lá, hein. Tá empurrido. Tá forçando. Se quebrar, futeu. E a gente nem perguntou, né, mano. Se eles vão querer a outra leva. Não, eu falei lá. Se eles quiserem mais, só vou chamar nós no radinho, véi. Boa, moleque. Caraca, decolou ali no talo, hein. Quase bate no muro, hein. Quase, hein, véi. Quase pegou na surquinha. Cê é louco. Cê é louco. Vou dar, eu tô dormindo aqui, mano. Que eu tava cansado lá da correria que eu fiz lá, mano. Lá na bocada. Demorou, véi. Sem problema, mano. Valeu. Alô, Fiat. Ô, acorda aí, mano. Tamo chegando no Brasil, pô. Chegamos, mano. Caralho, foi rápido essa viagem, né. Não, cê que dorme demais, fi. Cê é louco, véi. Passei aqui, mostra o fogo, mano. Tô, tu não faz o que que eu vou fazer? Só ficar lá naquele laboratório lá, naquela lojinha lá, mano. Mano, lá no Canadá, véi. Tava até pensado que eu não enxergava nada na frente, fi. Pô, o bagulho tá doido, véi. Ó, vamos segurar aí que a turbulência aqui tá monstra, véi, ó. Aquela viagem lá do Canadá foi tensa mesmo, a primeira, né. Foi, foi foda, véi. Mas pelo menos a primeira a gente deu uma curtida. Fomos no cinema. Fomos na festa. Aqui, a gente faz porra nenhuma. Só tem que ficar trabalhando que nem os condenados, véi. É, aqui a gente só trampa, né, véi. É o jeito, né, mano. Tem nem um carro, eu tô gastando meu dinheiro todo, não tem nem um carro. Não, pode pôr que a gente pegou um dinheiro bom hoje, véi. Vamos resolver um esqueminha aí, fi. A gente tem que ir lá pegar e pagar o cara, né, cara. Vai fazer como? Vai pagar pela internet mesmo? Vou pagar pela internet. Ó, vamos pousar aqui. Mano, eu tava querendo comprar uma moto, véi. Você topa comprar uma moto junto comigo? Fecho, mano. Uma pra nós dois? É, uma pra nós dois. Aí cada um utiliza uma hora. Aí cai lá de casa, mano. Minha casa que eu peguei lá perto da praia, véi. Pode pôr, fi. Deixa eu voltar aqui pra guardar o avião lá na garagem. Ah, é mó caixangão. Eu gastei meu dinheiro todo nela pra alugar, véi. Mas caixangão não. É uma casa na praia da praia, né, mano. A casa é bonita? A vista é bonita. Ela não é tão bonita, não. Se tu quiser ir lá mais tarde. Pode pôr, véi. Primeiro vamos ver a parada da moto, né, mano. Porque eu não aguento mais andar com aquela vanzinha lá. É, a gente tem que ter uma motinha pra andar um pouco rápido, né, véi. Será que a vanzinha tá ali? Tá ali, ó. Tá ali, filho. Sem caô. Não, sei lá, né, mano. Essa hora aqui só tem safado, delinquente. Deixa eu sair, mano. Mano, mas na moral, eu tô com calor, véi. Vou tirar essa roupa que você me emprestou, mano. Aí, eu vou tirar essa roupa aqui também, véi. Vou ali atrás. Olha lá, como eu também tiro, véi. Vou dar uma bermuda e vou... Aí, já tirou os bagulhos? Já, aí sim, véi. Já, eu tenho a bermudão. Tô suado agora. Também, véi. Já tô de chinelão aqui, ó. Chave. Ah, mano. Só ando de tênisão só, mano. Não sei andar de chinelo, não. Que é vida louca. Mano, acho que eu depois vou tá vendo uma parada aí que eu acho que eu... Sei lá, véi. Tô muito feio. Ok, vai fazer uma cirurgia, caralho? Tô querendo. Pode ir pra, véi. Eu sou muito feio, véi. É. Você é feio pra caralho, ainda mais com esse bigode aí. Tem uma loja lá, tem um hospital lá na cidade que eles fazem. É até barato. A gente faz lá. Pode ir pra ir, mano. Deu, né? A gente marca um dia e se me leva lá. É, você faz. Eu sou bonito, filho. Você é louco. Vai tirar minhas tatuagens de tudo. Vai tirar a porra toda, véi. Você é outro homem. Fica da hora, né, véi? Não pode ficar... Aí, mano. Vejo a hora de chegar lá na concessionária pra pegar a moto. Pô, mas eu vou te falar, véi. Essa avanceia aqui, ela é muito linda, mano. Se a gente for vender ela, a gente ganha conta nela, mais ou menos. Ah, véi. Do jeito que ela tá aqui no esquema, mano. E ela é 2015, né, mano? Ela é... Do ano passado. Acho que uns 30 mil, hein, parceiro. Suave, mas a gente tem que ver o laboratório, né, mano? Então, tem que ver isso daí. Tá aí. E a bocada? Quer dar um rolê lá depois? Ou vai lá na minha casa mesmo? Tem muita coisa pra gente fazer. Então, hoje eu quero pegar a moto, véi. Já ir pra casa e dormir, mano. Então, vai lá... Cala de casa, véi. E essa mulher parada aí na frente, véi? Vai vacilona. Filha da mãe. Abaixa esse vidro aí. Abaixa esse vidro aí. Baixei, mano. Se você acabou de tentar, já vou aplicar daqui. Quero nem saber, véi. Sabe chegar lá na loja, véi? Sei, sim, mano. Tô ligado onde é. Quando eu chegar em casa, eu vou tirar um sono, véi. Só de ser reto aí, mano. Tô ligado. De ser reto toda a vida aí. Vou tirar um sono sem maldade. E aí amanhã não resolve essas paradas da bocada aí. Mas tu vai dormir onde? Num hotel ou vai lá cair lá de casa? Acho que vou lá na sua casa mesmo, véi. Tem algum quarto lá? Pô, véi. Se fala a verdade, tem não. Vai dormir no sofá mesmo, mano. Mas é um vacilão, hein, véi. Não tem, mano. Eu moro sozinho. Eu e minha mulher, tu quer o quê? Ah, então deixa que eu vou pra um hotel, mano. Depois eu vou procurar uma casa aí pra alugar, na moral. Sei lá, cara. Dormi numa cama, filho. Viajei pra caralho. Você passou a viagem inteira dormindo, parça. Ah, mano. Mas brota lá, mano. Só pra tu conhecer, véi. Não, eu colo lá pra conhecer sim, mas... Eu vou ver se eu durmo num hotel mesmo. Tranquilo. Puta, esse sinal aqui, véi. É complicado, mano. Logo é tenso. A gente nem pode furar, né, mano? Sabe por quê, véi? A minha casa nova, eu peguei aquela casa nova. Vou te falar a verdade. Porque é do lado da loja de maconha, véi. Aí sim, véi. Aí eu tô pegando já o contatinho lá do cara lá. De vez em quando eu vou lá comprar uma maconha, tá ligado? Aí, pum, já falo lá. Porra, essa maconha da boa da onde? Porra, tô... Aí eu fico falando assim, pô, eu tenho contato de uma maconha da boa. Só de migué. Sim, aí o cara fecha com nós, ó. Já é mais um cliente. É. Lá é liga, tá ligado? Lá é loja mesmo, viado. Nem eu acreditei quando eu vi aquela porra lá, véi. Pode pagar. Imagina, passa a ter uma loja vendendo maconha assim, legalizada, véi. Tranquilo, né, véi? Suave. Quem tem receita pode comprar, claro. Tem que ter uma receita lá, tudo medicado, blá blá blá. Mas é aquilo, né? Caraca, mano. Tá um trânsito aqui, mano. Tá um trânsito já, véi. É, mano. Por isso que eu te falo, onde que é melhor morar? Aqui ou lá? É foda. Lá, véi. Acho que até no interior é melhor que aqui, parça. É uma fazendinha, né, mano? Passe, vou passar aqui no amarelo mesmo. Pô, tu tem que depois botar uns pitbull lá naquela fazendinha lá, hein, véi. Pode crer, hein, véi. Colocar uns cachorrinhos da hora. Os hotvallers, né, mano? Hotvallers. Mano, não vou parar aqui não, véi. Não tem pedestre andando. Mano, eu vou te falar a verdade. Não para não. Essa porra é clonada mesmo. Vai que vai. Não sei nem porque tu tá parando no sinal, véi. Mas se vacilou fechando eu. Quando para, você vê a polícia. Se vê a polícia, tu para, véi. Pode parar. Tô armado aqui também, né, mano? A vanzinha tá limpa, graças a Deus. Depois a gente pode até tirar uma marola, né, mano? A gente só tá trabalhando aí. Lá no stripper. Tem que tirar um laserzinho de leves, né, mano? Vamos fazer o seguinte. Vamos amanhã, então, lá no stripper, mano. A gente chama o LP, os parça aí, ó. Vamos curtir. Pode parar, tá? Dá uma curtida, né, mano? Pegar uma motoco nova. Olha o cara aí, te fechando aí, ó. O cara nem dá seta, véi. É aqui, né, mano? É na esquerda aí, é na esquerda aí. Entra atrás aí, atrás aí. Vou entrar aqui, peraí. Vai, taca, 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 taca. Vai, taca, taca, taca. Porra. A pessoa, véi? Você é louco, filho. Vai, para aí mesmo. Olha o minibugzinho aí. Fico da hora, véi. Vamos lá, já que o cara tá aí. Vamos lá, já que o cara tá aí. Vamos lá, já que o cara tá aí. Tá suja pra caralho, parça. Tá sujinha, né, mano? Tem um lava-jato ali perto. Depois a gente pode dar um barque lá, véi. Demorou. Vamos ver aqui qual for esse vendedor aqui, véi. Qual for a motinha aqui. Mano, eu tava vendo na internet essa moto que eu tô querendo, véi. Tem aqui uma oficina, né? É, meu, meu. Eu tava vendo na internet essa moto que eu quero aí, ela custa 20 mil, mano. Aí eu, 10 mil e 10 seu, véi. Tô tranquilo, mano. Bota no teu nome que meu é sujeira. Pode parar. Ó o cara aí. E aí, parceiro? Bom dia. E aí, parceiro? De boa. De boa. A gente vê aí, procurando qual o nome da moto, Chapax. É a Ducati ali, ó. Tá aí atrás de ser, ó. A Azizona. Aqui, ó. Caralho, véi. A moto aqui, parça. Só tem ela, véi. Na loja toda. Só vendeu tudo. Bota essa moto aí, véi. Que ela corre e ela pode também, tipo, off-road, tá ligado, né? Só que ela na terra, suave, fi. Só os pneus de grau aqui, tinha que ser de cravo. Bora, vai no jet aí. Vai no jet, vai no jet aí. Pode fazer um test drive aí, sangue? Só não demora muito. Suave. Pode parar. Deixa aí a... Sobe aí, Chapax. Vamos lá, fiato. Pera aí que eu vou pôr o capacete. Pera aí. Aí. Ah, pode ir. Ó, aqui tem uma lambada. Dá uma acelerada aqui, hein? Deixa eu ver se ela chama no grau. Mas vai nas manhas, véi. Cuidado aí que eu tenho medo. Ó, ela chama um pouquinho no grau, véi. Pera aí, vacilão. Pera aí, deixa quando ficar verde aí, se dá uma esticada nela aí. Eu quero escutar o ronco dessa criança, mano. Suave, deixa eu ficar verde aí. A gente não pode também, né? Alô, o praca é o moto dos caras, né, véi? É, véi. Pô, mas essa aqui tá muito linda. Tá azul, véi. Tá bonita, com os detalhes vermelhos, né? Sim, o painel dela é como se fosse digital, tá ligado? Sim. Como se fosse não, é digital, é tudo modificado. Ih, mano, você vai ficar nesse semáforo mesmo? A placa nem tá registrada ainda na moto, nem tem como tomar multa. Vou dar uma esticada aqui. Ó, que chave. Ó o barulhinho. Monstra, hein? Eu vou parar aqui, é que os anelos vem, ó. Dá a volta aí já, vamos lá fechar o esquema com o cara. Fazer aqui a volta. Ó, moleque. Ó o curvão que ela faz, véi. Caraca, moleque. Se ligou, né, na curvinha, né, moleque? Você é louco, hein, parceiro. Monstra. Ó o moleque. Ó. Você é louco, filho. Olha aí, moleque. Ela tem tipo um bagulho que ela vai mais rápido, tá ligado? Sim, é o torque dela. Você libera mais o torque. Vamos entrar por trás, né, mano? É, entra por trás aí. Vamos esplanar. Você é louco, hein, parceiro. Fechar aqui no meio mesmo, mano. Vamos levar? Aí, vamos fechar o negócio, filho. Tamo com o dinheiro na mão, fala pra ele lá, véi. Aí, parceiro de ele tá na mão aqui, hein. Vamos lá no escritório fechar o negócio. Vamos lá no escritório, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cara, com essa volta muito linda, mano. Muito linda, véi. Imagina, moleque, a gente com ela, dando pinote de madrugada, véi. Suave, várias novinhas no pé. A piranha vai ficar louca. Tranquilos. Cada um leva uma, hein. Mas a gente tem que ver os dias certinho, né? O dia que você vai andar, o dia que eu vou andar. Eu tenho mulher, véi. Eu tenho mulher, véi. Vai ser uma treta. Aí, você se fodeu, né, parceiro? Agora sim, véi. Agora a moto é nossa, porra. Agora nós tá de patrão. Valeu, mano. Bom trabalho aí. Falou aí, filho. Deixa eu... Deixa eu no jet. Vai que eu vá? Vai dirigindo? Opa. Vai testar a braba também, né, filho? Tá de chinelo, mano. Cuidado aí, hein. Mano, se vê polícia, filho. Enquanto a placa não tá registrada, nós só acelerar. Então, aproveita aí da moto, hein. Falou aí, filho. Quer brotar lá na minha casa ou vai fazer outra coisa? Vamos lá pra sua casa, mano. Caraca, mano. Na moral. Sabia, véi. É lá perto da praia, véi. Pode pá. É lá perto da praia, tá ligado? Perto da tatuagem lá. Só ir lá. Vira aí. Vira a esquerda aí. Vira a esquerda e direita. Pera aí. Vai que vai, mano. Não tá registrada a placa no nosso nome ainda não. Vira a esquerda? É a direita. Direita, parceiro. Direita? Você falou esquerda, caralho. É. Não, eu falei esquerda e direita. Vai reto. Pode ir toda a vida aí, véi. Passa esse... Ó, olha o torque dela. Olha o torque, mano. O bagulho é monstro, hein. Isso é louco, parceiro. Falei, mano. Falei que ela tem torque. Não faz isso não. Vira aí pra direita aí. Direita. Tá aberto. Cuidado, véi. Esquerda aí agora. Acho que minha mulher não tá em casa não. Acho que ela tá trabalhando, mano. Aí é na frente. Ali é na casa ali, no condomínio aí. Vai reto. Esse aqui da frente? Pode parar debaixo aí, é. Pode parar debaixo dessa casa aí, ó. Vou parar aqui, ó. Vai parar aí debaixo aí, véi. Que é aqui. Para aí, para. Pode parar aqui que é tudo nosso. Lá em cima, vou tirar o capacete. Vou tirar também. Lá em cima, parceiro. Vamos lá. Caraca, véi. Essa moto tá muito linda, parceiro. Tá muito, véi. Eu vou dar um rolê nela depois, hein. Mas tarde ficar meio novinha, hein. Tranquilo, mano. Quando ela botar aí. Vai estar dormindo mesmo? Vou tirar um sonho aqui. Na moral, vou acordar só amanhã, parceiro. Fiquei aí, mano. Mano, vou te dar uma... Acho que se tiver a cama aqui vazia, ela não tiver chegado, pode dormir lá, véi. Demorou. Dá pra puxar aqui o sofá e a cama, mano. Tranquilo. Da hora essa casa, hein, véi. Chega aí, chega aí. Aqui, ó. Cama aqui, ó. Tem um banheiro. E esse bagulho aqui, ó, vacilão? Que bagulho aí. Ah, só tirando, né, parceiro? Essa boneca e o Flávio aí, ó. Ah, deixa aí, véi. Deixa aí o bagulho aí, mano. Pô, quando a gente tá carente... Tá tirando mesmo, parceiro. Aí aqui, ó. Dá uma dormida aí na cama, hein, mano. Pode dormir aí enquanto isso. Pode ir, então. É nóis, hein, véi. Valeu. Então, galera. Valeu. É isso aí, mano. Finalizamos mais um vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compramos a motoca aí, né, mano? Pra fortalecer o nosso rolê. Se vocês gostaram daquele like. Se inscreve no canal se vocês não estão inscritos. O vídeo ficou um pouco longo. Mas não dá nada, não, véi. É série completa aqui pra vocês. Não se esqueça de visitar o canal da rapaziada aí, ó. Do LTZ, do THC e do LP. Tá aqui na descrição do vídeo. E tamo junto. Dá um salve aí pra galera, rapaziada. Salve, salve, rapaziada. Tamo junto. Salve, rapaziada. Cadê o LP? Hum, acho que ele tá mutado. É, ele tá mutado. Mas o LP tava aí participando também. Vocês viram que ele falou aí na série. Então é isso aí. Agora eu vou tirar um sono aqui, né, mano? Que eu tô cansado pra caralho. É isso aí. Boa noite aí, parceiro. Falou aí, fi. É nóis, mano. Vai atolar o avião. Pode parar, mano. Vai atolar o avião, fodeu. Ó, acho que aqui na frente dá pra pousar ali na frente, hein. É, a pista aí, véi. Opa, pera, é que tem uma antena aqui, véi. Opa, opa. Opa. Nossa, véi. Sobe. Aí. Nossa. Achou, já pistei aqui, ó. Aqui é mesmo. Bora. Bota mod God, cara. E aí, Chapak, você tá gostando de ir na minha casa, mano? Pera, 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 pera. Pera, pera, filha da puta. Eu tava em terceira pessoa. Vai, vai, vai. E aí, Chapak, você tá gostando de ir na minha casa, mano? Ô, da hora essa casa, hein, parceiro. Na moral. Oi, amor. Tá bem, cara. Tá bem, cara, meu irmão. E esse travecão? Vai fora. Olha, eu comprei pra você, olha. E esse travecão aí, véi. Vai fora, sai fora. Vai fora, porra. E esse travecão aí, véi. Na moral. Essa é a sua namorada, mano. Esse travecão. É nada, tá maluco. Essa porra aí, eu tô na minha casa, fazendo pra maldade. É isso aqui, véi. Mata, mata essa porra. Mata essa porra. Ouviado. Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor. Eu sou vencedor. Pra chegar aqui. Só Deus sabe o que passei.